nós estamos aqui no cleitão hoje não vê se a super máquina aqui esse é o coletor miguel tá bom qual é a máquina de hoje fala pra gente do céu aqui a gente trouxe hoje um cover olha só essa marca não é brinquedo em seis cilindros olha a cara de mal dele oitenta e dois zerado pode ver que foi pintado recentemente de verde é só galera e esse aqui tem muita gente de olho viu olha só esse aqui é carro mesmo em quem nunca sonhou com o primeiro carro sem esse aqui olha só esse aqui é o sonho do mercado branco de couro aqui era época de carro bom olha só ó olha só que tem aqui para não voar o bichão 6 cilindros olha a fumaça tá fumando muito tá parado tá fumando assim imagina só andando olha só olha esse porta-mala aqui 490 litros olha o tamanho isso aí cara realmente porta-mala grande é gigante isso aqui você carrega o que você quiser ele vem até aqui de porta-mala até na coluna olha o tamanho do bicho e o motor aqui aqui ó o motor feito seis cilindros foi refeito recente olha só a cara de moto aqui ó tá rebaixadinho olha só da bbs em nova roda nova olha aí tá com o ferro novo agora o pneuzinho novo colocado agora para chegar aqui na mecânica deixa eu dar uma olhada no interior aqui olha só olha só cara tudo funcionando aqui olha bonito hein vamos dar uma volta nessa máquina olha a máquina grava o cara vai bem por dentro a ver se não é coro é coro tá legítimo nada de coro de boi não que você não tem essa coisa ainda não foi vendida em amanhã e 700 olha olha o motor ó o motor ó olha arrancado bicho ó ó isso aqui que arrancado gente pelo amor de Deus ó ó aqui não dá para arrancar normal com bicho desse aqui não ó tração traseira né tração traseira gente olha a força do bicho olha por dentro olha o revestimento bicho que que é o sonho da mostrada hein olha na subida que não tem medo olha aí realmente ó a suspensão tá boa né mas não vai não ó nova aqui ó deixa eu falar muita pessoa tem medo de comprar carro aqui com a gente mas a gente sempre passa pelo mecânico de confiança não é de agora não a gente é mais de 30 anos aí junto é mecânico bom pode ir lá você vai ver não tem nenhum que fala mal olha só a suspensão e aí muita pessoa tem medo do freio desses carros mais antigo ó ó não tô nem precisando freio ó confiança confiável 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 e na subida e na subida como é que vai na subida Vou mostrar pra gente ai Olha só, olha Olha as pessoas trabalhando também Olha Eu falei Olha as pessoas trabalhando Eu falei Olha as pessoas trabalhando Uma das colinas que carro sofre Manana aqui Manana passou mal Manana é bom Olha realmente V6 ai mostrando seu valor Nossa Você pode ver Aqui Ele não reduziu marcha Viu? Esse aqui tem 5 velocidades É manual viu Olha o poder do bicho Olha a aceleração Olha que bonito Olha isso Olha só Free Ford Free Sport Foi colocado novo Olha o nosso passante aqui Esse carro aqui é 82 É a última versão dele que saiu assim Depois saiu aquela mais quadradinha 85 Você lembra? Essa aqui é a versão 82 É aquela muscle Depois saiu um pouco de linha dessa Olha ai E agora a gente se pergunta né Olhando todas as qualidades dessa Dessa grandiosa máquina aqui que está sendo exposta Quanto que está saindo hein O que que você acha Quanto que será que você acha que vale uma Novo hein Esse que tá novo velho Não tem A rádio Tá funcionando Essa pintura É bonita Temer Toca a dia Funcionando Verde Novo O verde foi pintado pra chegar na garagem Não era essa cor não tá Novinho Novinho Foi feita a lata inteira Quantos você acha que vale esse carro? É uns 7 mil né pelo menos Opa a manana saiu O manana é test drive né Você pode vir aqui fazer o test drive Não paga nada É você e o seu irmão né Exatamente Aqui a gente trabalha em várias pessoas viu Mas aqui é movimentado viu Quanto que está saindo essa super máquina Olha essa luz Olha ai Genom verde Impressionante É legalizado tá gente Pode ficar tranquilo Quanto que está saindo essa máquina bestial Você falou 7,500 Sim 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 Sete mil Sete e quinhentos Sete e quinhentos Sete e quinhentos Tá brincando comigo Só se você estiver no concorrente Esse carro aqui é por quinze e trezentos Cinco e trezentos Cinco e trezentos Cinco e trezentos Cinco mil e trezentos Só até amanhã Uhum Olha ai cara Imperdível hein Que na aula Olha só Não sei se você notou Olha aqui pela minha janela Aqui ó Olha aqui Que o velocímetro Que o velocímetro está trocado É novo ó Olha ai É esporte né cara Olha ai É esporte Olha ai Tem lugar para cinco pessoas tranquilo Tá gente Olha ai Tanque de combustível é de noventa litros Tá Viaja tranquilo Cinco e trezentos E outra O tanque de noventa litro vai cheio gente Caramba hein Imperdível Pelo menos a gasolina está alta ai Pois é Olha o acabamento do bicho por dentro Lindo o carro Lindo Um escape bem novo com escape ó Não tem ferrugem no escape ó Tem não cara Inox né Aham É isso ai Pleitão Então Vamos para a próxima máquina